Fala galera aqui Ken, fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje lançou os desafios da semana 6 dessa temporada 7 Então nesse vídeo aqui vou dar alguma dica simples para vocês de como resolver cada um desses desafios Mas antes, se vocês puderem me ajudar, lá na loja deitando do jogo tem a opção para você apoiar um criador E colocando a minha epic tag BKS Vagabes, você estará me ajudando muito Eu ficaria muito felizão aí se você pudesse dar uma moral para mim, beleza? Mas enfim galera, o primeiro desafio é para você vasculhar uma caixa de munição e diferentes pontos denominados Em 7 pontos denominados diferentes Que são aqueles locais do mapa que possuem nome Via do Varejo, Torres Tortas, Parque Agradável, Pico Polar, esses locais aí Basta você pegar uma caixa de munição no mínimo em 7 locais nomeados diferentes Outro desafio é para você procurar gnomos gelados 7 gnomos gelados aí espalhados pelo mapa Bom, esses gnomos ficam somente no bioma de neve aí do mapa Vou mostrar o local exato de 7 deles que estão espalhados aí no mapa, beleza? Um gnomo fica entre Cidade da Sorte e Aldeia Alegre No meio de uma pedra você pode encontrar um gnomo Outro gnomo fica bem naquela caverna do Trogue Bem fácil de achar Quando você entra naquela caverna que está no meio de vários pinheiros Você consegue encontrar o gnomo facilmente E próximo também do Pico Polar, meio que do lado ali de um acampamentozinho Tem ali uma torrezinha e do lado também tem um gnomo congelante Para você estar fazendo essa missão E não muito longe, numa montanha perto aí de Minas Matreiras Bem no alto da montanha tem uma árvore bem grande E bem no encosto da montanha você pode encontrar esse gnomo também Um gnomo também se localiza entre os galpões gelados e a área Viking Tem uma cabana de madeira bem grande E logo ao lado da cabana tem vários pinheiros E tem um gnomo bem no meio desses pinheiros E falando na área Viking Lá na área Viking também bem do lado tem uma pedra E do lado dessa pedra você pode encontrar esse gnomo bem fácil E também perto de Torres Tortas Naquela montanha do lado de gelo, né? Lá em cima tem um trailer E bem do lado desse trailer você também pode encontrar esse gnomo, beleza? Mostrei o local exato de 7 gnomos Que já é o suficiente para você estar resolvendo esse desafio Mas é claro que tem mais deles espalhados pelo mapa Eu estarei colocando aí na tela para vocês, beleza? E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes na Cidade da Sorte ou em Torres Tortas Você precisa eliminar 3 oponentes no total nesses dois locais Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles possui estágios O estágio 1 é para você visitar o Pico Polar e Torres Tortas em uma única partida O estágio 2 é para você visitar Cidade da Sorte e Via do Varejo na mesma partida E o terceiro e último estágio para você visitar Prado da Preguiça e Minas Matreiras também na mesma partida Outro desafio é para você fazer um Puck Gélido deslizar por 150 metros em um único lançamento Bom, para fazer esse desafio primeiramente você precisa ter desbloqueado o brinquedo Puck Gélido da categoria 28 do passe de batalha Quando você já tiver ele, basta você ir no mapa e em qualquer montanha eu recomendo a vocês, né? Eu estou fazendo lá no Pico Polar que eu achei muito mais fácil Exatamente nesse local onde eu estou fazendo é certo que você consegue fazer mais de 150 metros em uma única tacada Como vocês podem ver aí no vídeo Mas é claro que tem outros locais do mapa que você também consegue fazer Mas nesse local que eu estou mostrando é certo que você consegue resolver, beleza? Agora vindo aqui para o penúltimo desafio dessa semana Que também possui estágios O estágio 1 é para você causar dano com SMGs a oponentes 200 de dano O estágio 2 é para você causar 200 de dano usando rifles de assalto E o estágio 3 é para você causar 200 de dano usando as granadas E o último desafio dessa semana é para você causar dano com diferentes armas em uma única partida Com 5 armas diferentes Por exemplo, com rifle de assalto, com espingarda, pistola, sniper, explosivo Enfim, mano, basta você causar dano com 5 armas diferentes na mesma partida, beleza? Assim você ganha 10 estrelinhas de categoria Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo foi útil para você Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E como eu falei no início do vídeo, se você conseguir, né? Se você puder me ajudar colocando minha epic tag lá no Apoia um Criador Eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda E não esqueça também de mandar esse vídeo para seus amigos aí Que adoram resolver os desafios do passe de batalha Para eles querem saber como resolver os desafios dessa semana 6 Para todo mundo conseguir a categoria 100 nessa temporada Para todo mundo ficar felizão Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!